MÚSICA 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 o seu de calçada tudo para esse ferro atrapalha um pouco a visão e aproveitar que eu vim aqui na casa da minha tia rapaziada vou encostar no posto de gasolina que tem ele na avenida porque ele o preço é mais em conta tá ligado combustível eu vou falar agora manda os braços aqui na avenida chega lá na frente vai ter que fazer morgadão vou ter que cortar pela grama ainda bem que ela está de chimpé se tivesse os quatro canetes nem ia ter como raspa um ó, ó raspa um ó o rosto só pra o que fala né papai rapaziada vamos que vamos já já escurece aí e se a gente paga um barro de grão de noite parça vou sozinho mesmo da nada que nós é pobre louco do bagulho certo ao grauzão lembrando é inscrito no canal se inscreva bora bater uma meta de 600 likes rapaziada o youtube tá bugado aí tá fudendo a banca mas dá nada não parça a gente tá postando vídeo aí quase todo dia mas no domingão né rapaziada domingão é dia de tirar o lazer então nem tem como postar aqui de vídeo mas o youtube tá bugando nosso vídeo aí de segunda sábado tá foda eu queria querer pagar de pá não mas tá foda no mês passado eu fui tão fácil pra nós não foi muito bom né mas é isso aí cuzão bom que mal não podia desistir o bicho maluco no contra fazer aquele gatão aqui vou colocar aquele cinquentão hein vou colocar as peitão não vou colocar trintão de gasolina trintão de gasolina que fala né pai o que vamos chegar ali no arretinho ainda nos grausão certo e é brau cuzão é brau 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 mano tá um calor rapaziada aqui mesmo do céu eu acho que eu vou encostar a moto aqui vou tirar a blusa em mano acho que eu vou tirar peraí na camiseta rapaziada ó agora nós tá indo de peitão aí que nós fechar não fiote o abre aí cuzão tirando rapaz e aí o maluco rapaziada fechando nós chamou loco se esse cara te contar mano o outro também o maluco lá se lascate esses cara tá me tirando só o brau que fala né cachorro ó de ladão ó ó o outro fechando nós mil graus tá bom que vai ó as pão que fala né pai é uma vez a rapeta da xre o xre rapaziada é muito louco para mandar aqueles graus ó e quer mandar um grosso da hora de lançar xre a um brauzeira cê é louco cuzão e estouro a bola vem no peito fácil que eu sei que já tem um dom o homem não feito rapidão e agora essas aqui 2017 alguém é mais pena ainda o jc a fila rapaziada fazer aquele gato embora gostar que na a moso no famoso lava rápido Só corte, papai Bora encostar aqui no lavar rápido Entregar a papelada aqui É, rapaziadinha, já é de tarde Bora encostar ali na ruazinha do grau Mandar aqueles graus e partir pra casa, né, mano Mais um sabadão concluído aí Com sucesso, graças a Deus Deus é bom demais E é isso, cuzão, bora pegar a avenidona Bora dar uma esticadinha aqui na avenida Rezar pra nós não trovar rodoviária Porque se os rodoviários vieram a pegar nós Sem placa, sem retrovisor A moto vai presa, tio E não tem um fim de documento nessa moto, cuzão Eu tô andando aí Na sorte Na sorte, é, na sorte Puxa a VT, cuzão Meu Deus Sai fora Aparei ali pra dar uma soltada na pinça Porque a moto tá dando uma jogada Aí nem compensa, cuzão Mas bom que fala, né, papai Só o brau, rapaziada Bora encostar na ruazinha do grau Uma daqueles grausão pis Sabe o que vocês gostam, né, cachorro Aí, ó Já tá ficando de noite, já, cuzão É, cuzão Aqui é só grau louco, papai Então, rapaziada Toma aqui, mano A câmera parou de gravar Quando eu cheguei lá na rua do grau, mano Fiquei falando à toa Mandando uns grauzão lá pesado Mas vamos que vamos, rapaziada Bora mandar uns grauzinho aqui de noite Nossa, deixa eu empurrar minha moto aqui Porque tá no meio da rua, cuzão Cê é louco Deixa eu empurrar aos poucos Calma aí, tiozão Gente, dá uma jogadela pra cá Passa aí, fiote E é isso, rapaziada Tamo aqui com a XRE, ó Como que a XRE tá Os protetor de mão Bicão Os ferros Suportizão daquele pique Rabetona E naquele pique, rapaziada Nós mandamos altos raspão Mas só pegou aqui no suporte da Giba Não pegou muito na rabeta, ó Como vocês podem estar vendo Mas logo menos O madame vai dar uns raspão aí Vai estar colocando a placa Próxima semana aí A moto já vai estar emplacada Só colocar o centrovisor E ir lá emplacar Certo, rapaziada Bora mandar uns grauzão noturno Aqui na quebrada mesmo Já nas meia-noite Acabei de sair das entregas Me entregar o parça aqui Que entrega comigo Que ele vai de garopo com a caixa E me entregar aqui, ó Me trazer ele aqui na casa dele E bora mandar uns grauzão aí Cuidado com os polícia, né, rapaziada Esse cara tá na seca de me pegar, cuzão Ó o grauzão As fãs que falam, né, pai Bora, mas dá uns grauzão aqui pra cima E é isso, rapaziada É inscrito no canal Se inscreva aí, mano Ativa o sininho Garanto pra vocês Se não... Vai ser uma escolha ruim, tá ligado? Se ativando o sininho Se inscrevendo e deixando seu like Bora mandar uns grauzão aqui, né Porque os vídeos vão ficar com, pra vocês Pesado, ó A câmera fica muito baixa aí pra vocês Nem mostro o painelzão no alto, ó Gatão Que fala, né É isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui O vídeo vai ficar curto aí pra vocês Não dá, não, não Não dá nada Não dá nada O alguém traz o vídeo só na hora de vocês Independente do minuto, certo? Não é só bravo Então, rapaziada Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Não vai encostar de ir pra goma, né, mano Porque já tá ficando muito tarde aí Se eu trombar os policia É capaz deles até Levar eu pra DP, tá ligado? Então Vou encerrar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilhar as redes sociais Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho E até o próximo vídeo Tamo junto Desde menor Nunca tive juízo De vez em quando Não tinha noção Eu já quis ser pastor Eu já quis Eu já quis ser ladrão Ladrão não deu Faltou disposição Pastor eu nem estudava religião Mas eu sei que queria